Fala rapaziada, beleza? Opa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer meio que uma tag, sim Uma tag, pra quem não sabe como que é uma tag, né? É tipo aquele 50 fotos sobre mim, tipo Tem várias tags que eu lembro com os vloggers hoje em dia no YouTube, né? Mas aqui no Minecraft, vocês perguntam Wolf, como assim? Bom, eu já fiz 50 fotos sobre mim, né? Sobre eu, o Gabriel, o Wolf E hoje eu vou fazer, galera, os 50 fotos sobre o Minecraft Sim, sim, sim É... Se vocês verem o vídeo inteiro, galera, deixem nos comentários Qual o fato que vocês já sabiam aqui do Minecraft, né? Porque, mano, muitos falam Eu já sabia do fato 2 Eu já sabia do fato 49 Mas, galera, tem gente que não sabe Então, vamos fazer aqui os 50 fotos sobre o Minecraft E se você quiser mais, tipo, os 50 fotos sobre o Minecraft Deixem nos comentários também Deixem o seu like favorito aí embaixo que é muito importante, beleza? Então, é nóis, galera Comentem aí embaixo qual foto vocês já sabiam Que eu vou ler e vou ver qual vocês já sabiam ou não Eu sabia alguns, galera Eu sabia... Acho que alguns Alguns eu sabia Mas tem uns que eu nem imaginava, velho Então, fiquem com o vídeo e já volto Bom, galera, só sabiam que é possível você spawnar raios Sim, é possível você spawnar raios Sim, você pode brincar aqui de seu O GRANDE TOR Olha isso, galera Você desce o comando aqui, ó Assuma um lightbolt Ó, você começa Ó, ó Começa a fazer um monte de raio Então, você pode spawnar raio, velho Esse daqui é uma das únicas que eu não sabia, galera Bom, é possível, galera, utilizar leite Tanto pra tirar encantamentos ruins Quanto encantamentos bons, né? Esse daqui eu já sabia Porque esse daqui geralmente você joga muito no PVP e tudo mais, né? Então você acaba por saber que o leite Sempre vai tirar suas vantagens E desvantagens no Minecraft, né? Bom, galera, é possível você trocar o rumo do carrinho Usando apenas uma alavanca Olha isso Ó, ele trocou aqui, ó Vou fazer de novo pra vocês verem Ó, aqui, aqui Ó, você coloca um carrinho aqui E empurra Ó, ele vai trocar o rumo Só com uma alavanca Essa daqui é uma das coisas que eu também não sabia Bom, galera, é possível você prender mobs dentro do carrinho, ó Ele fica preso E você pode guiar ele pra onde você quiser, ó Basta ter uma parede atrás do seu carrinho, ó Você coloca aqui, ó Você prende eles dentro do carrinho Bom, galera, não é possível você fazer um boneco de neve usando pistão Porque ele vai quebrar o seu boneco de neve, ó Ele vai quebrar Você pode fazer a sua fonte de água infinita mais bonita, galera Se você usar um placas de pressão pra surplates, né? Fica bem mais bonita Olha isso daqui Tum, tum Você faz, nossa, dá pra enfeitar e tudo mais É muito mais da hora, né, velho Se você tiver uma placa de pressão, né, aqui E colocar uma placa na frente dela, ó Aqui, ele vai bloquear, galera Ele não vai funcionar mais Porque ele tá com essa placa na frente Você pode acionar a TNT usando fogo Apenas um fogo, ó Ela vai acionar normalmente usando fogo, ó No Minecraft existe um ataque, galera É chamado ataque crítico Sim, você já deve perceber que quando você dá um ataque crítico Sai aquelas faisquinhas que brilham Então você pode dar um ataque crítico Que ele vai, ó, ó, ó Assim que você pula e dá um hit, ó Pula e dá um hit É assim que você se dá um ataque crítico Bom, é... Se você joga PVP E você deve saber disso daí já, né Mas a gente não sabe Que quando você tá, tipo, atacando Assim, normalmente Você dá mais dano E se você quer defender Tem um modo de defender aqui também no Minecraft Que é assim, né E você clicando rapidamente os dois, assim Pra atacar e defender ao mesmo tempo Você vai dar menos dano Que se você estiver só atacando Então a defesa dá menos dano Que, tipo, você só atacar Um ataque crítico Um ataque crítico, galera Dá um 50% De... Um ataque crítico, galera Chega a dar 50% De dano a mais Então se você dá dano Aquelas faisquinhas Você vai ter muito mais dano Que um ataque normal Você pode matar um mob Sem tomar nenhum hit Se você tiver dois blocos Em cima dele, galera Então vai ser muito fácil Se você matar ele Sem tomar nenhum hit Se você tiver dois blocos Em cima dele De altura Você pode correr, galera Utilizando o W Duas vezes Ou o Ctrl e o W, né Eu geralmente gosto de usar Bastante o Ctrl Pra combar, né Porque eu jogo mais PVP e tudo mais Então eu gosto bastante De usar o W O Ctrl mais o W Pra correr E vejo só o W Duas vezes, né É... Não sei qual vocês preferem Mas eu prefiro com o Ctrl No Minecraft Você nunca morre de fome Nunca vai morrer de fome Nunca vai morrer de veneno, né Só se você estiver com... No modo hardcore Aí você morre de fome De veneno não Você só morre de fome No hardcore Então você pode ficar com... Sem nenhum pernil E com meio coração Que você não vai morrer Você apenas não vai correr E se você tomar um hit De algum esqueleto De algum mob De algum player Aí você morre, né Mas... Então é isso aí O bloco de cascalho Pode ser reposto Até ele dar o cascalho Quantas vezes você quiser Então o bloco é infinito Até daí ele dar o cascalho Se você tiver uma ferramenta Com toque suave, galera Você sempre vai conseguir Tirar blocos da árvore Tipo de blocos mesmo Blocos de neve Então sempre que você tiver Com uma picareta Uma pá de toque suave Você sempre vai conseguir Pegar o bloco inteiro Se você matar um animal Com fogo Ele sempre vai dropar A carne assada Pra você De uma vez, né Em vez de você ter que Ficar lá Colhendo Pegando a carne Não sei o que Você vai conseguir Pegar o porco, ó Se você matar o porquinho Ele vai dropar A carne assada De uma vez Pra você Os bolos, pessoal Eles aparecem Se você quebrar O bloco Debaixo dele Então, ó Sempre que você Quebrar um bloco Debaixo do bolo Ele vai automaticamente Desaparecer E não sei aonde Que ele foi parar Eu acho que eu comi, hein A tesoura Você consegue tirar Todos os Tipo a folha da árvore Muito mais rápido E quando você tira Retira o bloco Inteiro da árvore Então é muito fácil Pra tirar grama E tudo mais Então a tesoura É muito útil, né O melhor O melhor jeito Que você tirar Teias de aranha Que vocês encontram Geralmente em cavernas Minas abandonadas É com água Assim Com água Opa Muita gente não sabe Isso Mas é muito mais fácil Tirar assim Do que com a espada, né Tem 1% De chance Galera De spawnar Uma ovelha rosa Sim No seu minecraft Então se você achar Uma ovelha rosa Se considere Um cara de sorte E já vai lá na loteria E E Jogue na mega cena Que você vai ganhar Com toda certeza Cara É possível Você acender Um creeper Pra Explodir Sua TNT Galera Olha isso Eu colocar TNT Aqui Eu colocar Um creeper Aqui Eu vou acender O creeper O próprio creeper Que Da Hora Bom galera Blaze Sim Blaze Toma dano De bolinha De neve Olha isso Ele toma dano De bolinha De neve Então é muito útil Pra você Tipo Usar tipo Uma flecha Nas suas dungeons E tudo mais Porque mano É tipo uma flecha Só que mano Bem mais fácil De se fazer E bem mais Bem menos Tipo Você gasta bem menos Recurso Tá ligado Se você estiver Bem no cantinho Do bloco Você consegue acertar A sua própria Flecha Em você Vamos ver se eu consigo Aí eu consegui Bom pessoal Você tem 2% De chance De nascer Esse Endermit Com a própria Pedra do Animal Vamos ver se eu consigo Eu acabei de conseguir Aqui pra testar Vamos ver se eu consigo 2% de chance Vamos ver se eu consigo Fazer um aqui Ó Consegui fazer outro Consegui fazer outro Ó que daorinha Vamos ver se eu consigo Fazer outro Calma Deixa eu cobrir Outra perla do Enderman Aqui Vamos ver se eu consigo Fazer outro Ó consegui fazer outro Caraca Que daora Velho Que daora Que daora Velho Não sabia Ó lá outro 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 Que daora Velho Bom pessoal O Enderman Ataca os Endermits Sim Parece que ele O Enderman não gosta Desses Endermits Então ó Se eu colocar vários Aqui Colocar um Enderman Ele vai Ih caraca Ele vai Mas ele vai Afitar um aqui Ó Vai Enderman Vai afitar um E vai começar A arrebentar ele Na porrada Bom Esse Enderman Tá muito bonzinho Pro meu gosto Mas eles atacam Os Endermits Apenas Tá galera Então É assim que funciona Você consegue fazer Uma Mob Trap Utilizando Soul Sand E cerca Sim Você coloca Dessa forma Aqui que o mob Não consegue Sair De jeito Nenhum Então É bem útil Até né A maneira mais fácil De você Se locomover No Minecraft É através Dos barcos Olha isso Olha isso Opa Opa Que 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 Olha o tempo Que eu levei Pra fazer isso Caraca É muito rápido Olha isso Que 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 Nossa senhora Bom galera O Creeper Ele corre Do gatinho Do Ancelote Olha ele sai correndo Ele tem meio que medo Ele sai correndo Se eu colocar Outro Creeper Que ele vê Ele vai sair correndo Mas se você tiver Com um gatinho O Creeper Vai te atacar Normalmente Bom galera Se um esqueleto Matar um Creeper Ele não vai dropar Pólvora pra você Ele vai dropar Um disco de música Sim Eu não consegui fazer Aqui porque eles Não querem se atacar Mas ele vai dropar Isso pra vocês Se o esqueleto Vire por matar O Creeper Beleza Bom galera Você consegue Sumular um Um zumbi gigante Utilizando apenas Um comando Sem mods Nenhum né Aquele zumbi Do Luke Block Olha pra vocês verem Summon Giant Você spawna Um zumbi Gigantesco Sem nenhum Mod Velho Bom pessoal Você pode Spawlar aqui Dois cavalos Que não estão No Minecraft Que são E também não tem Nenhum mod Através de um comando Que é esse comando Opa Esse comando Aqui Você spawna Esse cavalo aqui Em forma de Zumbi De esqueleto E também o cavalo Em forma de Zumbi Que são Muito legais Bom pessoal Se cair um raio Num porco Normal Ele vai virar Automaticamente Um zombie Pigman Nossa senhora Essa eu não sabia Juro Essa daqui eu não sabia Velho Não é possível Criar um portal Do Nether Galera No The End Mas é possível Criar um portal Do The End No Nether É uma confusão Tô ligado Tô ligado Bom pessoal O nosso querido E amado Wither Ele spawna Em qualquer Dimensão Seja Que que é isso Caraca Seja ela O Nether The End Terra Qualquer lugar O nosso querido E amado Wither Ele spawna Você consegue Pegar carona No Ender Dragon Com um comando Galera Eu não consegui Achar o comando Mas eu vou precisar Certinho Mas você consegue Pegar carona No Ender Dragon Sim Quando você Está andando Sobre o gelo Você corre Mais devagar Galera Sim E quando Uma curiosidade Para vocês também Galera Quando tem Soul Sand Aqui embaixo Quando tem Soul Sand Isso daqui é uma coisa Que eu já fiz Em um vídeo Quando tem Soul Sand Aqui embaixo Você corre Muito Mais devagar Não É o contrário É o contrário Gelo embaixo Gelo embaixo Soul Sand Em cima Você vai andar Muito Mais devagar Lembra que eu falei Que eu conseguia Colocar o Mob dentro do carrinho Então Se você Colocar Opa Se você colocar Um Enderman Dentro dele E acionar Ele vai ficar Na água Galera Ele não vai conseguir Se teleportar Ele vai ficar Tentando Ele vai ficar Agonizando Até ele Morrer Então ele vai Morrer Na água Tchau Enderman Nossa Ele é resistente Resistente Já ele morre Já ele morre Caraca Então ele vai ficar Tomando dão Eterna Morreu Tchau Enderman O som O som da caixa Galera Do Minecraft Ele muda Tipo dependendo Do bloco Que ele está Em cima Aqui na terra É diferente Na madeira Ele é diferente E na pedra É diferente Enderman Ela toma dano Na Soul Sand Até morrer Ela vai ficar Tomando dano 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 Pode colocar Várias coisas Que eu achei Muito legal Cara No Minecraft Galera Quando tem Essas datas Comemorativas Como o primeiro De abril Aniversário Do Notch Tudo mais O Minecraft Meio que dá Uma trollada Uma zoada E coloca Algumas coisas Diferentes Tipo quando você Abre o seu Minecraft Por exemplo Quando é Aniversário Do Notch Ele coloca Happy Birthday Notch Ou do primeiro De abril Ele coloca Tipo Alguma coisa Zoando Então ele sempre Coloca uma coisa A ver com Uma data Assim Sabe E a última Coisa Galera Sabe aquele Alex O novo Steve Sabe O Alex O novo Steve Lá Que todo mundo Acha que é uma menina Cara Ele é um homem Sim Eu estraguei a infância De todo mundo agora Né Eu tô ligado Me desculpa Mas eu estraguei Mas é isso aí Pessoal Esse aí foi O 50 Fatos Sobre Minecraft Deu um puta De um trabalho Galera Sério Um puta De um trabalho Pra editar Pra fazer Pra pessoas As coisas Então galera Eu conto Com vocês Embaixo Com o like Por favor De verdade Galera Deixem aí Embaixo Se vocês gostaram Se vocês querem mais Esse negócio aí Do Minecraft Beleza Então eu conto Com vocês aí Embaixo Muito 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 Beleza Então é nóis Galera Deixem aquele like Por favor Debaixo Também tem aí Embaixo O meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Beleza Me sigam lá Que também é muito importante E é nóis Galerinha Hoje eu vou mostrar Mais alguns vídeos Então fiquem ligados Aí no canal E é nóis Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E fui